Estão olhando pra você Em meio a este temporal E estão dizendo Teu barco é pequeno Pra este grande venda O medo te apavora Você pensa em desistir Bate um desespero E é tão grande o pesadelo Parece que não vai ter mais fim As lágrimas dos olhos Demonstra no que sente Teu coração Teu barco a deriva E sem direção Açoitado pelas ondas deste bravo mar Mas eu tenho uma notícia A mão e vai te levantar Você não vai Subir ao lado de Jesus Você vai prosseguir E quem pensou que você Iria se afogar Iria se afogar Vai se sumir Eu andei A olhar pra você E te ver Eu te peço 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 Ai tchau Eu te peço Eu te peço Eu falo He se Uni De Nazaré, tem cada um, ele é Deus aí Jesus é O Senhor dos mares Está indo te encontrar Que ele vem andando sobre as águas Pra te ajudar E até o caso de segurança Ele te conduzirá Ei, meu irmão Você não vai afundar Deus te toma pela mão e vai te levantar Você não vai sucumbir Ao lado de Jesus Você vai prosseguir Ninguém pensou que você Iria se afogar, iria se perder Vai se sobreender Ao olhar pra você E te ver De braços da luz com Jesus Aleluia Andando por cima do mar Quem crê que está andando por cima Se eleve, se eleve, se eleve A vitória Você não vai afundar Deus te toma Levanta Por volta A vida Se afogar Porque ele é quem faz Ele é quem é O nome dele é Jesus de Nazaré Levanta a mão e dá um do ar Levanta a mão e dá um do ar Oh, aleluia Oh, ele é Jesus de Nazaré O outro Eu mandava a voz Comentário Por cima do mar Ele é quem faz Por cima do mar Quem crê, adora ele Por cima desse mar Obrigada